É Estranho Fique imaginando como é seu beijo Mas só fica na imaginação Tem outra relação Uma junta é saber Que é errado te querer Olha o quanto eu me envolvi Sem a gente se envolver Vivo pensando em você Sinto falta de você Talvez eu passe dos limites Mas vou te fazer um convite Fala a verdade Quer ser minha verdade O dono dos meus beijos Que deita no meu peito Fala a verdade Quer ser minha metade A dona dos meus beijos Que deita no meu peito Se for loucura Esquece que eu falei Nada O mais louco é saber Que é errado te querer Olha o quanto eu me envolvi Sem a gente se envolver Sinto falta de você Vivo pensando em você Vivo pensando em você Talvez eu passe dos limites Mas vou te fazer um convite Fala a verdade Fala a verdade Esquece que eu falei Esquece que eu falei Nada muda Se for loucura Esquece que eu falei Esquece que eu falei Nada muda É É É É É